bem interessante mesmo os pontos que você coloca. O que eu vou falar não é nenhuma novidade para você. Você viu... Eu mandei para você no privado mesmo algumas perguntas para ter noção do que eu vou falar. E a minha pergunta é dividida em três partes. São três questões que eu quero colocar. A primeira eu queria... Não é uma coisa extraordinária, até meio banal mesmo, mas qual é a importância de se entender de fato a recepção de Nietzsche não só... Principalmente aqui no Brasil mesmo, no mundo em geral, mas principalmente aqui no Brasil. E... Essa é a minha primeira. Eu sei que hoje em dia existe todo um estudo, pesquisadores que aprofundam esse assunto, principalmente aqui no Brasil. Você falou o exemplo da Scott Marton, outro grande estudante também que pioneiro contribuiu para isso é o Ivo da Silva Júnior também. e hoje tem... Existe todo... Eu não me lembro, parece que tem um grupo de estudos, centro de estudos da... Centro de Estudos Nietzsche, recepção Nietzsche no Brasil. É, se não me engano, é isso. Mas eu queria que você trouxesse alguma coisa sobre isso. A segunda foi de uma live que eu assisti sua, uma live antiga, com o Thiago Pantuzzi, Pantuzzi, se é isso, da Unifesp. Se eu não me engano, e ele tocou num assunto que é sobre a questão do anarquismo no Brasil. Em momentos, eu sei que você falou, citou questões das influências ideológicas, você citou os exemplos ao longo da live, e eu queria saber a questão do anarquismo na recepção brasileira e a sua influência com o Nietzsche. Eu soube que existe estudiosos de Nietzsche que interpretam que pensadores como Nietzsche têm uma contribuição para a ideologia anarquista em geral, mas eu não entendi muito bem essa relação com o Nietzsche e também essa recepção no Brasil. E a terceira, última questão, ela, na verdade, eu quero pegar esses movimentos pós-1945. Eu sei que pode estar fugindo da sua perspectiva, mas para mim tem alguma relação. Porque vamos ter, após-1945, vamos ter os movimentos artísticos, culturais que vão herdar todo esse espírito do movimento modernista. Um exemplo disso é o tropicalismo, grandes figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso e muitos outros. Mas, e eles têm, de fato, essa forte influência dos movimentos modernistas, de modo geral. E nessa época, entre os anos 60 e 70, aqui no Brasil mais especificamente, no meu acadêmico, a gente vai ter a popularização do Nietzsche, principalmente esse Nietzsche quebrador dos ídolos, o rebelde sem causa da aristocracia, essa interpretação é o que vai popularizar a imagem de Nietzsche. Muitos vão comprar a imagem de Nietzsche com essa interpretação. Então, eu me lembro que eu assisti a uma conferência, tem no YouTube, que é da Scott Marton, de uma auditoria lá da USP, e ela tocou num assunto sobre essa recepção no meu acadêmico dessa época, entre os décadas de 60 e 70. segundo ela, nos anos 70, vamos ter pela primeira vez no Brasil uma tradução de qualidade, que é as famosas obras incompletas do Friedrich Nietzsche. Se não me engano, quem organizou elas foi o... Perdão, meu francês é horrível, Gerard Lembrun, e tem o Rubens Rodrigues. Eles são os responsáveis dessa popularização a partir dos anos 70. Esses dois são importantes. E eu queria saber se eles... Isso que eu estou dizendo no meu acadêmico, mas enquanto artística, no meio artístico-cultural, tem essa influência... Tem alguma influência de Nietzsche? Ou é só uma coincidência, não tem nada a ver? Tem alguma recepção? São essas três questões que eu trouxe para você e quero que você responda. Muito obrigado pela sua atenção, Gerardo, e mais uma vez parabéns pelo livro. José Gabriel, eu que agradeço as suas perguntas. As três são muito bem-vindas, são muito boas. Claro, assim, eu que agradeço essa excelente oportunidade. Então, vamos lá. Eu vou tentar trazer rapidamente as três aqui. A primeira, né? Qual é a importância dos estudos de recepção de Nietzsche no Brasil? Bom, nós sabemos que a filosofia de Nietzsche ultrapassou as fronteiras da Alemanha e se tornou uma das mais atuantes e discutidas em todo o mundo. E não foi diferente no Brasil. Então, os estudos sobre a recepção de Nietzsche no Brasil são de extrema importância por várias razões. Uma delas é porque, a meu ver, permitem compreender os efeitos e a relevância contínua da obra de Nietzsche na cultura brasileira. E isso em diferentes áreas do conhecimento, como a literatura, a sociologia e outras. Mas, veja, uma das áreas em que a recepção de Nietzsche é significativa no Brasil é a literatura do modernismo. Porque, desde o... Desde o início do século XX, diversos escritores, poetas e críticos brasileiros atuantes nas vanguardas artísticas do modernismo tomaram conhecimento e interesse pelas ideias de Nietzsche. Poetas como Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade e tantos outros tiveram um diálogo intenso com a filosofia nietzscheana. E os estudos de recepção, o estudo dessa recepção permite analisar como é que as ideias de Nietzsche foram adaptadas e incorporadas na produção literária brasileira, em particular modernista, e como isso contribuiu para a formação de uma literatura que refletia as preocupações e as inquietações da sociedade brasileira. Além da literatura, a recepção de Nietzsche também é evidente nas artes brasileiras. Pintores, escultores e músicos se utilizaram da filosofia de Nietzsche. Já já desenvolvo mais esse ponto quando eu chegar no tropicalismo. Então, além da literatura e das artes, a recepção de Nietzsche no Brasil abrange o campo da sociologia e outras ciências sociais como a antropologia. Pensadores da história social do país, tais como Paulo Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, aproveitaram conceitos nietzscheanos para analisar e interpretar aspectos da cultura brasileira, da política e da sociedade brasileira. E, desta maneira, a gente vê que o diálogo com a filosofia de Nietzsche enriqueceu as pesquisas modernistas e permitiu uma compreensão mais aprofundada dos desafios enfrentados pela sociedade brasileira, bem como das possibilidades de sua transformação e superação da tradição conservadora até então dominante. Porque, embora Nietzsche fizesse efeitos entre progressistas e conservadores, no final, eu acho que quem ganha são a ala mais progressista mais à esquerda, de modo que Nietzsche ajuda na superação dessa tradição mais conservadora. Então, os estudos de recepção da filosofia de Nietzsche no Brasil permitem traçar um panorama das diversas interpretações e aproveitamentos de suas ideias ao longo do tempo e em diferentes contextos culturais. E isso contribui para a análise crítica da atualidade filosófica e cultural de nosso país, bem como para a compreensão das mudanças e permanências de ideias filosóficas presentes ao longo da nossa história mais contemporânea. Então, passando agora para esse outro ponto, a relação de Nietzsche com o anarquismo no Brasil, qual é a relação entre o anarquismo e o pensamento de Nietzsche no Brasil. Primeiro, nós sabemos que a relação entre o anarquismo e o pensamento de Nietzsche é evidente, Nietzsche fala, do anarquismo em suas obras e, portanto, os anarquistas também leram as obras dele. E, no Brasil, essa relação é bastante complexa e interessante com a figura de anarquistas brasileiros que incorporaram aspectos da filosofia de Nietzsche em obras e reflexões. Ou seja, as influências de Nietzsche no movimento anarquista brasileiro foram percebidas é perceptível tanto em produções literárias quanto em reflexões filosóficas e políticas. A gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com um primeiro nome que é o Elísio de Carvalho, que era um autodeclarado anarquista no Brasil e que foi um dos primeiros a incorporar aspectos do pensamento de Nietzsche na sua produção. Mas o Elísio de Carvalho é bastante controverso, ele se autodeclarou anarquista, mas também socialista e no final das contas ele acabou se consolidando mais foi no âmbito da direita mesmo e utilizou ideias de Nietzsche para defender um nacionalismo um tanto ufanista que vai se consolidar mais ainda no integralismo a partir de 1932 com o Príncipe Salgado. Agora, tem outros anarquistas brasileiros como, por exemplo, o José Oiticica. O anarquista José Oiticica tomou contato com o pensamento de Nietzsche, tem textos dele sobre Nietzsche no âmbito da crítica literária e em outras áreas da produção. José Oiticica era um homem de múltiplos interesses e, além de anarquista, ele era também poeta, educador, filósofo, autodidata. Ele ajudou a fundar periódicos de orientação anarquista como um periódico chamado A Lanterna, que tem texto sobre Nietzsche. E, ao tomar contato com as obras de Nietzsche, José Oiticica viu, em algumas ideias do filósofo alemão, uma possibilidade de ampliar o escopo das reflexões do anarquismo, do anarquismo brasileiro. Então, José Oiticica se interessou particularmente pela crítica de Nietzsche à moral tradicional, à moral cristã, e à abordagem que Nietzsche faz sobre a natureza humana, uso aqui, entre aspas, num sentido bem geral. Então, o José Oiticica se interessou pelas principais ideias de Nietzsche, como a da vontade de potência, a da transvaloração dos valores, e o Oiticica enxergava em Nietzsche uma perspectiva que poderia complementar a visão anarquista sobre a emancipação humana e a luta contra as estruturas mais opressivas. Então, assim, não existe nenhum tipo de pesquisa sobre a recepção de Nietzsche no anarquismo brasileiro, mas vale muito a pena fazer uma pesquisa aí, porque tem vários autores que, de fato, se apropriaram de Nietzsche, como eu disse, o José Oiticica é um deles, o Elísio de Carvalho é outro, mas tem mais. A gente pode pensar também na Maria Lacerda de Moura, que era uma feminista, mas também anarquista. Ela se alinhou com o anarquismo que atuava principalmente em São Paulo. Então, era uma escritora e defensora da emancipação feminina, da causa feminina, leitora de Nietzsche. Em diversas obras dela, ela menciona Nietzsche, traz as suas ideias, se utiliza das ideias de Nietzsche para pensar a emancipação feminina. A Maria Lacerda de Moura, de fato, utilizou algumas ideias de Nietzsche para embasar a sua defesa da liberdade de pensamento e a importância de uma ética baseada numa autenticidade, num certo autoaperfeiçoamento. Tem diversas obras onde ela se utiliza dos conceitos das ideias de Nietzsche. Me lembro de uma agora de cabeça que é Civilização, Tronco de Escravos, acho que é esse o título, mas tem outras, várias outras. Então, é importante ressaltar que, embora alguns anarquistas brasileiros tenham se apropriado de aspectos do pensamento de Nietzsche, essa relação nem sempre foi unânime ou sem críticas. Ou seja, autores do anarquismo brasileiro, que era bastante diversificado, tentam fazer a sua própria leitura de Nietzsche e também tentam fazer suas interpretações críticas de Nietzsche, como é o caso do José Oticica. Eu chamo ainda a atenção para o seguinte, a relação entre o pensamento de Nietzsche e o movimento anarquista no Brasil também foi analisada pela professora, pela filósofa Scarlett Martin. Na verdade, foi Scarlett quem, pela primeira vez num texto breve chamado Nietzsche, a cena brasileira, publicado em 2000, ela foi, ela é a primeira no Brasil a abrir essa linha de pesquisa, como eu já disse, e é lá nesse texto que Scarlett fala que foi o movimento anarquista espanhol que, de certa maneira, trouxe o pensamento, as obras de Nietzsche para o Brasil. É a partir daí que começa a haver o interesse pelas ideias de Nietzsche. Então, esse texto é interessante e eu diria que essa é uma pesquisa necessária, muito bem-vinda a alguém estudar a recepção de Nietzsche no movimento anarquista brasileiro. Tem muito o que pesquisar. Esses três autores são só os que me ocorrem agora, o José Oiticica, o Elísio de Carvalho e a Maria Lacerda de Moura, mas certamente tem outros. Certamente tem outros. E agora, indo para a última pergunta, se existe alguma relação entre o movimento artístico-cultural chamado tropicalismo e a popularização do pensamento de Nietzsche no Brasil, eu diria que sim, com certeza. Sim, porque existe, a meu ver, claro, existe uma relação entre o movimento artístico chamado tropicalismo e uma certa popularização do pensamento de Nietzsche nos anos 60, 70 e 80. vale lembrar que Nietzsche já era uma moda lá no início dos anos 20, no início do século 20. O José Veríssimo, por exemplo, em 1903, fala que Nietzsche é uma moda. Então, essa moda sofre bastante modificações ao longo do século. No período entre guerras, por exemplo, ocorre aquele debate que a gente estava conversando agora sobre a recuperação de Nietzsche das apropriações e, a partir dos anos 60 e 70, Nietzsche passa a fazer parte da cena cultural, artística, através do tropicalismo, com certeza, porque todo mundo sabe, o tropicalismo foi um movimento cultural que emergiu na década de 60 no Brasil e foi liderado por artistas como Caetano Beloso, Gilberto Gil e o Jorge Maltine, entre outros. E esse movimento buscava romper com algumas convenções estéticas e culturais estabelecidas e Nietzsche era bem-vindo. Entre modernistas, Nietzsche era bem-vindo justamente para romper com certas convenções no tropicalismo também. Então, os cantores do tropicalismo como Caetano Beloso, Gilberto Gil e Jorge Maltine compuseram canções em que incorporam ideias de Nietzsche e aspectos da vida de Nietzsche. Eu chamo a atenção, por exemplo, para uma canção do Caetano Beloso chamada Peter Gaste. Como todo mundo sabe, Peter Gaste é um apelido que Nietzsche deu a Reixin Cozelit, que era um amigo de Nietzsche, que Nietzsche chamava ele de Peter Gaste. E nessa canção do Caetano Beloso chamada Peter Gaste, Nietzsche é descrito lá como um profeta sem morada, como um nômade, referindo-se, então, à vida de Nietzsche como um nômade. Mas essa não é a única música da MPB onde Nietzsche aparece claramente. A música Super-Homem, esse é o título mesmo, Super-Homem, do Gilberto Gil, parece remeter diretamente à ideia do Ubermash, de Nietzsche. Essa canção do Gilberto Gil alude à busca pela superação do homem comum, transcendendo os limites e condições sociais impostas, algo que é fundamental na filosofia de Nietzsche. A música, tem uma outra música também agora, a música do George Maltner chamada Zona Fantasma, se refere explicitamente a Nietzsche, mencionando o Zaratustra, personagem profética criada por Nietzsche. e fala, por exemplo, da ideia e traz a ideia da ponte para o super-homem. A canção traz esse elemento aí. Então, na canção, o eu lírico afirma não querer o super-homem, mas sim a humanidade mergulhada na condição humana, mostrando uma interpretação crítica e original dessa ideia de Nietzsche. Essas e outras canções do tropicalismo contribuíram, eu acho, para a popularização do pensamento de Nietzsche na cena cultural desse período aí, 60, 70 e 80. Então, o tropicalismo foi, como a gente sabe, um movimento inovador e provocador que trouxe questões filosóficas para a cena cultural brasileira através de Nietzsche. Então, isso é muito bacana e muito surpreendente. Uma pesquisa aqui, nesse âmbito, seria muito bem-vinda também. Porque, com essas referências à obra de Nietzsche, esses tropicalistas, por meio dessas canções que eles fizeram, eles, de alguma forma, provocaram o interesse e a curiosidade sobre a filosofia de Nietzsche e sobre ideias de Nietzsche, contribuindo, portanto, para disseminar as ideias do filósofo alemão na cultura brasileira. E, quem sabe, chegando também até o âmbito acadêmico. Eles transitavam muito bem, eram muito bem recebidos no âmbito acadêmico. para trazer agora o último ponto da pergunta. Penso que o aproveitamento do pensamento de Nietzsche pelos artistas do tropicalismo demonstra, de fato, a vitalidade e a capacidade de diálogo entre diferentes campos do conhecimento e da extensão, e da expressão artística que eles produziam, que enriqueceu o cenário cultural e intelectual brasileiro, incentivando o público a buscar uma compreensão mais aprofundada de ideias filosóficas, no caso, de ideias de Nietzsche. Agora, aqui, eu passo, então, para finalizar e para trazer a última, responder a última pergunta, a última parte da pergunta, que eu penso isso. O movimento tropicalista, com certeza, contribuiu para a popularização do pensamento de Nietzsche no âmbito cultural. Talvez também no âmbito acadêmico, mas, com certeza, no âmbito cultural. porque penso que Nietzsche passa a fazer parte da cena acadêmica no Brasil a partir dos anos 70, determinado, em grande medida, pelos estudos acadêmicos realizados na França sobre ele. Nesse período, no período dos anos 60, 70 e 80, a França se destacou como um importante centro de produção filosófica e muitos estudiosos franceses se dedicaram à obra de Nietzsche, como a gente sabe. E penso que essa determinação, esses estudos franceses é que, em larga medida, determinaram a maneira como Nietzsche passou a ser estudado no âmbito acadêmico no Brasil a partir dos anos 70. Então, para finalizar, a recepção da filosofia alemã na França, tem alguns fatores aqui que eu acho alguns fatores que determinaram a maneira como Nietzsche passou a ser estudado na academia brasileira. E esses fatores estão ligados à recepção de Nietzsche na França. Porque, desde o final do século XIX, a França demonstrou amplo interesse e apreço pela filosofia alemã, incluindo aí Nietzsche. Então, filósofos como Hegel e Marx tiveram os seus trabalhos reconhecidos na França antes de Nietzsche. Mas é a partir desse interesse por Hegel, Marx e outros que se criou uma certa atmosfera que propiciou o estudo e a divulgação e a consolidação da filosofia de Nietzsche. Outro aspecto que determina muito isso é as traduções e publicações de obras de Nietzsche em francês. O Brasil começou a ler Nietzsche, eu diria, em francês. Porque desde as traduções que se faziam na França lá no final do século XIX e início do XX, eram as obras que circulavam no Brasil até os anos 30, eram praticamente todas traduzidas em francês. O que se lia no Brasil era o Nietzsche francês. Então, isso acontece no início dos anos 20 e há uma certa continuidade aí depois, principalmente nos anos 60 e 70. é também o Nietzsche filtrado pela França que se tem na academia brasileira. Então, outro fator que determinava muito a maneira como o Nietzsche era recebido na academia a partir dos anos 70 é o intercâmbio cultural acadêmico entre Brasil e França. Porque nessa época, anos 60 e 70, houve um intenso intercâmbio cultural e acadêmico entre França e Brasil e é aí que entram em cena estudiosos brasileiros fundamentais atualmente. Eu me refiro a Scarlett Martin porque ela também irá estudar na França, acho que ela fez uma estrada na França, e, enfim, ela passa a estudar Nietzsche dentro dessa tradição francesa. E é ela quem irá situar a filosofia de Nietzsche como objeto de estudo acadêmico a partir dos anos 80 dentro dessa tradição francesa. Então, as ideias, outro fator, as ideias em circulação, as condições filosóficas e intelectuais, as ideias em geral que circulavam, as ideias principalmente filosóficas que circulavam no Brasil, via, muitas delas, via a França, e as ideias de Nietzsche vêm a partir disso. Então, portanto, os estudos acadêmicos sobre Nietzsche realizados na França foram um dos principais fatores que contribuíram para a popularização e disseminação do pensamento de Nietzsche no meio acadêmico brasileiro a partir dos anos 60 e 70, mas o mesmo também já ocorria lá no final do 19 e início do 20. Então, essa troca de conhecimentos e perspectivas entre os dois países, França e Brasil, sem dúvida, enriqueceu a produção intelectual brasileira e proporcionou uma compreensão mais aprofundada e um interesse mais aprofundado pela filosofia de Nietzsche. O exemplo melhor desse processo, como eu disse, é a professora Skartumar. Será que eu poderia... Eu só queria te pedir uma coisa...